Como nós falamos aqui, o número de óbitos em Juiz de Fora aumentou. A Prefeitura de Juiz de Fora confirmou três novas mortes por coronavírus na cidade. Os pacientes morreram entre os dias 9 e 11, agora de maio. Eu já vou conversar ao vivo aqui com a Juliana Zoite, que tem as informações. Bom dia, Juliana. Bom dia, Boia. Em relação a essas três novas mortes confirmadas pela Prefeitura, uma delas é de um homem de 79 anos que tinha doença cardiovascular crônica. Ele morreu no dia 9 de maio, na última sexta-feira. O outro caso é de um homem de 65 anos que morreu nessa segunda. Ele tinha diabetes, doença cardiovascular crônica e histórico de câncer. O terceiro óbito confirmado é de um homem de 75 anos, portador de diabetes, doença cardiovascular crônica e doença neurológica crônica. Esse óbito ocorreu também nessa segunda-feira. Com estes novos casos, Juiz de Fora tem 21 óbitos confirmados, como você comentou, de Covid-19 e um óbito está em investigação. Até o momento, são 3.107 casos suspeitos de Covid-19 em Juiz de Fora e 392 foram confirmados.